Então, parabéns a vocês que fazem o PCdoB, parabéns a vocês que ajudam a construir a história de paz e para nós, repito, é um motivo de alegria muito grande ser parceiro e ter um partido da importância, da responsabilidade e da força política que tem o PCdoB, não só em paz, mas em todo o Brasil e de ter esse partido como aliado nosso, para nós é muito importante. Essa força que vem dos movimentos sociais, essa força que vem do movimento comunitário, ela é importante para qualquer governo se firmar e poder trabalhar, porque é desses movimentos que saem as melhores propostas, que saem as melhores ideias, que saem as melhores sugestões para a gente colocar em prática e fazermos realmente um governo democrático voltado, acima de tudo, para o bem comum. Parabéns PCdoB, que Deus abençoe a todos vocês e viva o Partido Comunista do Brasil!